Uma loja de venda e manutenção de celulares foi assaltada hoje à tarde no centro da capital. As imagens mostram o momento em que o homem entra na loja com uma mochila e conversa com o vendedor. Logo depois ele saca uma espingarda, rende o funcionário e o obriga a colocar celulares e tablets dentro da bolsa. Uma outra funcionária aparece e também é ameaçada. A ação durou menos de cinco minutos e 15 aparelhos foram levados, um prejuízo que supera os 13 mil reais. Fingiu, vim com papel de ordem de serviço, com documento, perguntou se consertava um tablet e em seguida disse que ia tirar o tablet da mochila. Quando ele já sacou, já foi sacando a arma. Lógico que no momento ninguém percebeu que era uma arma de chumbinho, estava acerrado, parecendo uma 12. E foi quando ele pediu para os funcionários colocarem dentro da mochila. Aí ele botou na mochila, largou a arma na rua e se evadiu correndo. O caso foi denunciado à polícia e as investigações seguem sob comando do 24º Distrito Integrado no centro da capital. Em seis anos, esta foi a primeira vez que a loja sofreu a ação de um assaltante. Foi encontrada a criança que estava desaparecida e teria sido levada por um conselheiro tutelar na zona leste da capital. A SEMAG já abriu uma sindicância para apurar o caso. A avó materna Marlene Moreira da Silva denunciou o conselheiro tutelar Francisco Castro. Ele teria sumido com a criança no dia 23 de junho. Ela fala que o conselheiro criou uma história dizendo que a polícia ia fazer uma operação na casa dela, que as crianças não poderiam presenciar devido ao trauma. A avó foi lá e entregou as crianças, por conta dessa situação criada pelo conselheiro. Mas o conselho tutelar tem outra versão sobre o caso. Baseado nos arquivos que nós temos aqui no conselho, do dia 23, a avó procurou o conselho para denunciar a genitora das crianças. E a partir daí o conselheiro foi fazer os procedimentos. Pelo que nós vimos nos arquivos, tem boletim de ocorrência. Nossa equipe de reportagem tentou contato com a avó, mas ela não estava em casa. A mãe da menina não teve o nome revelado, mas há um ano já tinha deixado um dos filhos para a vizinha criar. Quando ela estava com trem verde grávida, ela veio perguntar de mim se eu queria beber. Aí eu disse que eu queria beber, porque eu não tenho mais filho pequeno, né? A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos solicitou a abertura de uma sindicância para investigar o caso. Já acionamos o CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pedimos que ele haja com rigor e no rigor da lei, na apuração de uma atividade que tem que estar cercada de todo cuidado, de uma postura realmente exemplar. A polícia prendeu uma dupla com oito quilos de droga e um carro de luxo hoje à tarde. A polícia chegou até Cristiane Freire e Moisés Bittencourt por meio de denúncia no 181. Moisés já tem passagem pela polícia por tráfico. Com eles foram encontrados oito quilos de maconha tipo skunk. Verificaram que no local havia realmente um veículo com as mesmas características, com a mesma pessoa, inclusive com a mulher e com a criança. E a equipe entrou no local e verificou que havia uma casa fechada e que Moisés falava que a casa não era dele. Mas, numa revista minuciosa, foi encontrada a chave com Moisés. Por isso, a equipe entrou e ao entrar encontrou as drogas todas lá nessa casa, que é uma casa vazia, que serve de ponto de encontro para entrega de drogas. O carro de luxo está avaliado em 110 mil reais e não há restrição de roubo. Moisés disse à polícia ser o proprietário. Já os oito malotes de skunk foram avaliados em 30 mil reais. Cada tablete tem aproximadamente um quilo. Cristiano e Moisés vão responder por tráfico e associação criminosa. Eles foram encaminhados à cadeia pública. A seguir, polícia prende Romarinho, suspeito de pelo menos três homicídios na capital. E ainda, os preparativos para o Festival Folclórico do Amazonas. Nós voltamos em instantes. Música Música